Let's go to the beach in the summer. Vamos para a praia no verão. No verão, no inverno, no outono, você usa a preposição in. Let's go to the beach in the summer. E a segunda, I went to the beach on a Sunday. Nos dias da semana, a gente não usa in, a gente usa on. Então, estações do ano nós usamos in como preposição e dias da semana nós usamos on. Repita comigo a primeira. Let's go to the beach in the summer. To, I went to the beach on a Sunday. Eu fui para a praia no domingo. Joia! Participe do nosso curso 100% gratuito. Aprenda inglês com o que você gosta, com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística. Clique no link que está em algum lugar aqui nesse post ou em nosso perfil no Instagram e garanta sua vaga. Okay. Atleta.